Olá, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Bem, estamos aqui de volta com mais um vídeo do desafio Lulitubro, o desafio de desenho no mês de outubro, onde eu vou tentar fazer um vídeo por dia. Se você não sabe do que eu estou falando, na descrição eu vou deixar um link para um vídeo que eu fiz aqui para o canal, explicando tudo o que você precisa saber sobre o Lulitubro. E aqui em cima eu vou deixar também uma playlist onde eu estou colocando todos os vídeos desse desafio. Então não se esqueçam de já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like aí no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. Também compartilha esse vídeo com mais pessoas e não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, o link para elas vai estar na descrição do vídeo. E bem, hoje já é o oitavo vídeo do desafio e o tema do desenho de hoje é criatura dócil. E eu voltei com força com o tema de Halloween. No vídeo passado eu fugi um pouquinho desse tema, mas hoje eu decidi desenhar uma bruxinha clássica de Halloween. Eu fiz uma criancinha bem fofa, com roupa de bruxinha mesmo, nas cores roxa, laranja e preta. E eu fiz essa bruxinha fofa acariciando, fazendo carinho numa criatura sombria. Eu me inspirei bastante no sem face das viagens de Tihiro para fazer essa criatura. Eu queria que ela fosse assim, como se fosse sombras, pretas, fluídas. Tivesse essa sensação de desconhecido, tipo, o que é isso? Mas que não fosse tão assustador, até porque o tema de hoje é criatura dócil. Então eu fiz a menininha passando a mão nela para mostrar que ela pode até ser um pouquinho assustadora, mas ela é boazinha. Lembrando também, como sempre, que todos os materiais que eu estou usando para esse desenho vão estar listados na descrição. E eu gostaria de saber o que vocês estão achando desse Lulitubro. Se vocês estão gostando desse desafio. Até que eu tô conseguindo, assim, pegar o embalo da coisa. Já fiz oito vídeos. Quer dizer, falta o quê? Vinte e três vídeos. Ai, meu Deus, meu Senhor. Mas a primeira semana já foi. Eu já completei ela. Se tudo der certo, eu vou conseguir completar o desafio inteiro. Lembrando que se você estiver participando do desafio, você não precisa completar ele todo, ok? Você pode estar fazendo só os dias que você gostou mais. Só os dias que você consegue. Eu é que tô tentando fazer ele todo, porque, né, eu sou a dona do desafio. Então, eu tenho que tentar fazer ele todo. Mas eu acho que o segredo é realmente fazer desenhos mais simples, sabe? Não tentar fazer uma coisa extremamente complexa todo dia. E eu estou trazendo desenhos muito simples pra esse Lulitubro. O que, consequentemente, faz com que meus vídeos fiquem mais curtos também. O que é ótimo. Porque aí eu não preciso ficar tanto tempo editando. E nem criando pautas gigantescas, né? Porque eu nem sei como eu vou conseguir arrumar assunto pra falar todos os 31 dias. Esse, por exemplo, é um vídeo que eu não tive muito assunto pra falar. A minha sorte é que ele ficou bem curtinho. Então, eu não precisei ficar enrolando, enrolando, enrolando. Mas eu pretendo trazer uns temas legais aqui. Eu já trouxe alguns mais relacionados à Halloween. Eu já falei sobre espíritos familiares. Eu pretendo falar sobre mais coisas desse estilo. Porque vão ter temas futuros que vão dar brecha pra eu contar mais histórias. Falar mais fatos históricos. Mas, enfim, eu gostei muito do desenho de hoje. Eu achei que essa bruxinha ficou muito fofa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele. O vídeo de hoje, acho que foi o vídeo mais curto que eu fiz até agora. Só 5 minutinhos. Mas tá valendo, né, gente? Muito obrigada por assistirem. E até a próxima. O vídeo de hoje, acho que foi o vídeo mais curto que eu fiz até agora. O vídeo de hoje, acho que foi o vídeo mais curto que eu fiz até agora. E até a próxima. 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 Obrigado.